Hoje estamos celebrando 14 anos de casamento, as bodas de Marquinhos. É dia de comemorar a nossa união, o respeito que sentimos um pelo outro e esse amor infinito. Claro que nem sempre é fácil compartilhar a vida com outra pessoa, mas fica mais fácil quando nos respeitamos mutuamente e deixamos que cada um revele seu verdadeiro eu. Os problemas surgiram, mas sempre procuramos nos focar na solução e a cada obstáculo ultrapassado crescemos juntos. Tudo pelo que passamos nos trouxe até onde estamos hoje e bastaria isso para valer a pena. Feliz 14 anos de casamento. Dois corações apaixonados Não dá pra esquecer Com você junto ao meu lado Vou seguindo cada passo Dizendo amor, amo você Quero adivinhar Quero adivinhar Agradecer a Deus Agradecer a Deus Por te colocar ao meu lado Sei que não estou sozinho Com você no meu caminho Seremos abençoados Dois corações apaixonados Dois corações Vem surgir o nosso amor Vem surgir o nosso amor Sem você eu não sou nada Estamos juntos Estamos juntos nessa estrada Seja onde quer que for Dois corações apaixonados Dois corações apaixonados Não dá pra esquecer Com você Com você junto ao meu lado Vou seguindo cada passo Dizendo amor, amo você Vem surgir o nosso amor Vem surgir o nosso amor Obrigado.